Olá, irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira e a igreja nos convida a celebrar São Lourenço, diácono e mártir. Vamos pedir a Deus a graça de viver bem esse dia, também nos doando em favor do crescimento do reino de Deus. Vamos tentar fazer bem a nossa oração, vamos tentar vivenciar bem esse dia com os nossos familiares, com os nossos amigos e também rezar por aqueles que estão longe de Deus. Sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Terezinha de Porto Alegre. E é sempre uma alegria chegar até a sua casa, até o seu trabalho com esse programa diário, Uma Palavra para o seu dia na Rede Católica da Igreja e também por meio do Facebook, do Youtube e do WhatsApp. Nós possamos também ser missionários e assim também levar a Palavra de Deus a tantos e tantos que precisam desta Palavra para viver bem e para encontrar o caminho. Vamos juntos meditar a Palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos juntos meditar o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. O texto diz assim, Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, se você tiver a oportunidade de dedicar um tempo para a oração e ao meditar este Evangelho, também esta festividade que a Igreja nos propõe, lembrar São Lourenço, eu gostaria que você acendesse uma vela e pudesse contemplar esta vela. Porque a vela é um símbolo muito bonito desta entrega. Para que a luz aconteça, a vela precisa se consumir. Ela precisa se doar para que o ambiente seja iluminado. É assim, nesta nossa vivência do Evangelho, nossa vivência cristã, quando nós colocamos a nossa vida ao serviço. Muitas vezes nós vamos nos gastando, mas não é simplesmente o desgaste pelo desgaste, mas é esse desgaste para gerar a vida, para gerar a luz, para indicar o caminho. E é assim que nós, como cristãos, deveríamos pensar. Gosto de pensar também nos nossos pais. Quando nós somos pequenos, dependentes ainda deles, do cuidado deles, eles não ficam pensando que hora é, se estão cansados ou não, mas assim que o filho chora, os pais vão ao seu encontro. Morrem um pouco para si, para que o filho possa ter vida. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. Entrega-se. Gasta sua vida por amor a cada um de nós. Entrega até a última gota do seu sangue por amor a nós. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Olhamos para os nossos santos. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. O que é ela aos olhos da sociedade? Poderíamos dizer que quase nada. Mas muito grande aos olhos de Deus, gastou a sua vida em favor dos mais necessitados. Esta é uma forma prática de viver o Evangelho. Quando nós deixamos de lado sonhos particulares e buscamos um sonho que é comum, a transformação da vida. É assim quando nós deixamos de pensar simplesmente em nós e nós começamos a pensar no todo da família. O que é que nós precisamos fazer para que a nossa família seja um pouco melhor? Quem sabe nós não estamos conseguindo nos entender dentro de casa. O que é que cada um precisa fazer para que nós possamos voltar a viver de fato como família? As duas partes devem ceder um pouco e assim esquecer um pouco das coisas do passado, as coisas ruins que aconteceram e agora começar como que uma vida nova. Se você está vivendo neste momento da sua vida uma dificuldade, lembre-se, Deus é o único que nos dá o direito de nós virar a página da nossa história e aí Ele nos concede uma página em branco novamente para que nós possamos reescrever algumas coisas. Deus está te dando neste dia uma nova oportunidade, uma página em branco para você reescrever a história, não só a sua, da sua família. O que é que você vai escrever nesta nova página que Deus está lhe dando? Que história você vai escrever neste dia? Depende de mim? Depende de você. O que é que nós vamos escrever na nossa história? O que é que nós vamos fazer para que nós possamos, quem sabe, morrer um pouquinho para as nossas vontades, mas que a vontade de Deus prevaleça no nosso coração e nós possamos fazer com que o reino de Deus aconteça? Assim como nós vemos na vida de Jesus, assim como nós vemos a vida dos nossos santos, assim como nós podemos contemplar nesta vela que se consome para que nós possamos ter a luz e assim nós possamos encontrar o caminho. Muitas vezes nós vamos sofrer, muitas vezes nós vamos chorar no silêncio do nosso coração, mas não é simplesmente um choro em vão. é para que nós possamos aprender que nós precisamos nos consumir para que o amor aconteça. É muitas vezes necessário que nós possamos calar para que o amor esteja presente na nossa casa. Vamos fazer bem a nossa parte, vamos rezar, vamos colocar tudo nas mãos de Deus, os nossos trabalhos, os nossos estudos, a nossa convivência e vamos lembrar, Deus, neste dia, me deu a oportunidade de reescrever a história nesta página em branco. O que é que nós vamos escrever? Peço o auxílio de Deus. Vamos receber a bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, abençoe o seu trabalho e também lhe dê a inteligência para que nós possamos escrever uma bonita história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia a todos. Até o próximo programa. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto